Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a ver se você realmente ganhou o CS2 e como ganhar e como eu fiz para conseguir aí ganhar o CS2. Primeiro, rapaziada, você tem que ter patente, você tem que ter jogado aí pelo menos alguns comps aí, alguns matchmakes aí para você conseguir pegar a sua patente. Se você tiver patente, pode ser para T1 até Global, qualquer patente que você tiver você já está apto a ganhar aí. E rapaziada, lembrando para vocês que eu consegui fazendo isso aqui ó eu verifiquei a integridade aqui dos arquivos do CSGO. Se você não sabe, vou te mostrar aqui agora. Eu vim aqui, cliquei no CSGO, propriedades, vem em arquivos instalados e verificar a integridade dos arquivos. Fazendo isso galera, vocês podem aí ver. Se demorar muito aqui para verificar as integridades, provavelmente você ganhou o CS2 porque aconteceu isso comigo. Geralmente quando eu verifico a integridade aqui é muito rápido e depois de verificar o CS já abre tudo certinho. Galera, se demorou aqui, pode saber que você ganhou o CS2. Geralmente é acima do esperado aí. Cada um verifica de uma forma, cada um vê aí, realmente recebeu. Fazendo isso rapaziada, se você não conseguiu eu tenho amigos aqui que falaram que recebeu depois que excluiu o CS e baixou ele novamente. Então pode ser isso também. E também teve gente que recebeu apenas fechando e abrindo o CS. Então tem essas três possibilidades aí que eu encontrei e que amigos meus me relataram para trazer aqui para vocês. Então essa aí é a forma que eu achei para conseguir o CS2 e eu consegui. Não posso ficar só de mimir aqui, eu tenho que mostrar isso para vocês. Então clicar aqui em jogar e vai aparecer aqui embaixo. Jogar CS2 Global Fence ou jogar CS2 Limit Test, que é o teste ilimitado. E vamos jogar aqui rapaziada. Vamos abrir ele aqui. Aqui já está mostrando, vou deixar nessa tela aqui. Está mostrando aí para vocês. Que loucura! Então essa daqui é a nova inferno. Que que é isso, galera? Olha isso, mano. Sim, isso é a nova inferno. Tanque de guerra. Os barulhinhos aí de fundo eu acho que dá para vocês escutarem e tal. Então vamos aqui começar pela biblioteca, né? Agora tudo temático a vinho. Eu não sei onde passa esse inferno. Pode ser na Itália, não sei. Remete a vinho. Vinho out. Eu não sei onde fica isso. E essa daqui é o novo bombe, velho. É isso aí mesmo. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Eu consigo comprar. Olha o mapa está diferente. Que da hora, ó. Cliquei aqui e já comprei. Três granadas? Dá para devolver, se eu não me engano? Ó. A granada eu não consegui... A flecha eu não consegui. Vou tirar essa. Vou pegar a mole. Show. Ah, comprar... Não, eu queria uma M4. Vou pegar a Alp. Ah, não equipe a Alp, tá. Nossa senhora. Olha isso aqui, galera do céu. Esse aí, olha. Está muito lindo, velho. Está muito lindo. Deixa eu só ver a configuração de vídeo aqui com vocês. Vídeo. 3x9, 1080. Ah, tela cheia. Eu acho que está tudo no full mesmo. Beleza. Se tiver tudo no full, PC está aguentando de boa, hein, galera. Não fiz nenhum teste. Essa daqui é o novo bombe. Olha isso. Como está lindo isso aqui, galera. Muito lindo, velho. Está muito lindo. Ó, aqui era uma motinha, quem lembra? Está quebrada agora a escadinha. Agora, do areia, dá para você ver quem está ali, ó. Então, caso tiver um retake, você dá um pulinho, você está vendo. Está quebrado. Headshot. Não tem aquela subidinha que tinha no headshot antes. E esse é o bombe B, mano. Que loucura, mano. Isso aqui está muito lindo, galera. Muito, 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 muito lindo. Olha isso aqui, velho. Dá para ver o bombe todo aí? Dá, né? Olha isso. Que que... Mano do céu, está muito lindo isso, mano. Estou acreditando, velho. Finalmente ganhamos o CS2, velho. Caraca, mano. Estou muito feliz, velho. Vou poder trazer o conteúdo aqui para vocês. Ó, granada. Adicionar a granada. Que da hora, mano. Aqui, vou mostrar um pouquinho mais do bombe. Aqui também tem muitos vinhos. Está tudo certinho aqui para vocês com detalhes, ó. Não é mais biblioteca lá, né? Agora vai chamar o quê, galera? De vinharia? Agora não tem aquela parte que tinha aqui, né? Da varanda. Agora essa varanda é pequenininha. Só isso aqui é a varanda. Não sei se dá para fazer one way aqui mais. Vamos ter que descobrir. Jogo novo, né, rapaziada? Olha isso, mano. Olha isso, galera. Que loucura. Tapete. Tapete que virou uma varanda, vamos dizer assim. Tapete já era uma varanda, né? Olha isso. Está muito lindo. Aqui acho que tinha mais uns prédios aqui e fechava. Já era. Tem um X, ó. Aqui, agora. Aqui dá para varar. Aqui dá para varar, ó. Que louco. Não dá para abrir essa porta. CMF para vocês, galera. Que CMF. Baixa o tapete. Vamos descer o tapete aqui. Vamos dar uma olhadinha no meio. Vindo um alt. Aqui tem esse nubinha agora bem maior. Antes o nubinha era assim, menorzinho, né? Agora bem maior. Peru existe, né? Rocho, rocho. Por que está no Peru, rocho? Vamos para o meio. Caramba, olha o meio. Agora está bem mais largo o meio. O que aparenta ser aqui. MF também. A escada parece ser menor. Mas eu acho que dá para subir. Eita. Ó, tem outra escadinha aqui. Não tinha, não. Não dá para subir, não. Aí dá para subir. Normal. E aqui dá para subir? Dá. Dá para subir. Imagina aqui, ó. Olha o meu pé. Ó, o pezinho. O jogo está bem fluido, galera. Esse é o MF. MF novo. Vamos ver o tapete aqui. TR. Virou um jardim, né? Aparecendo, né? Uma área, mas... Canso. Ficou muito lindo. Tapete agora bem novinho. Uns easter eggs aqui por dentro. Olha a bike. Tornado. Ei, essa. Aqui não tem... Ó. Portinha ali. Aqui era... Acho que era bancos, né? Se não me engano. Não dá para abrir, não. E aqui dá para pular ainda? Será? Ah. Ah. Marcar aqui. Olha o rato. Vamos dar uma olhada já no rato. Que isso, galera? É o rato. Ó, tem uma bike aqui quebrada. Uma luz. Parece tipo aquelas escavações, né? Sineradores. Meio. Beleza. Banana. Olha aqui na TR também. E isso, a TR está muito linda. Tapetezinho da TR, né? Continuando, ó. Virou tipo uma casa, né? Aí. Uma casa. Aqui é a cozinha. E o radinho, ó. Bem baixinho. Tem um radinho aqui também. O radinho, esse radinho aqui era da TR, hein, galera? Ó. Muito linda. Fechou. Aqui eu não sei se dá para subir aqui. É. Não, não. Não sei que dava. Virou o mercadinho. Olha lá. Que da hora. Virou o mercado. Ó. Aqui tem um caminhãozinho. Aqui tem uma subida ali que não tem como ir. Beleza. Beleza. Aqui é o TR. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem esse Nilbinha aqui. Beleza. Aqui tinha, tipo, um Nilva para subir aqui, né? Lembra? Agora não tem mais. Tiraram tudo. E essa é a base terrorista. Mas, tipo, uma praça, né? Uma praça toda destruída. Toda interage. Não sei como quebrou o farol. Deveria interagir o farol também, né? Chicken Lover. Olhadinha. Vai para cá. E essa daí é a nova Inferno. Que que é isso? Vamos dar uma olhadinha agora no Bomb B, ó. Olha como é que tá aqui o meio. Tem o quebradinho. Tá lindo. Tem esse Nilbinha aqui. Tá muito. Eu acho que tá aparecendo o braço. Aqui, ó. Aqui aparece o braço. Muito difícil de esconder, ó. Parece. Metadinha do braço aparece. Ó, a banana. Ó, o Tavares aqui. Aqui também era a árvore, né? Tá, acho que tá menor, né? A árvore tá bem menor, ó. Aqui, ó. Bem menor. Aqui já aparece tudo aqui. Beleza. Tudo com temática de vinho agora, né? Show. Deixa eu ver como é que eu faço. Ó. Treinar as granadas, galera. Laguei uma. Tá que cega, viu? Ó, faz o barulhinho, o Jumpthrow. Que legal. Cimento. Eu acho que não dá pra subir aqui. É, queria ver que não vai dar. Aqui, pode ser que dá pra fazer um pezinho, galera. Imagina o pezinho aqui, ó. Pegando o Info lá. Vai ser God. Se tiver um pezinho ali, vai ser God. Aqui é onde tinham os bairros amarelos, né? O VTT. Não tem mais. Tá? Olha a fonte. Cadê os peixinhos? Nossa, não tem mais os peixes, velho. A piscina. Galinha tem. Galinha tem. Galinha tem. Saco que gosta de fazer isso, mano. Vai, galinha. Ó, dá pra subir o inverso. Bem mais tranquilo que eu vou. Eu tenho o Newbo aqui. Esse Newbozinho aqui também tem. Tripla tá bem menor. Tripla eu acho que tá bem menor. Tripla é um pouquinho maior. O VTT tá normal. Tudo certinho. Beleza. Vamos pra igreja aqui agora. Olha, esse aqui mudou, hein, galera. Esse aqui tá bem maior. Será que é varável aqui ainda? Isso é varável? Varável, varável. Se o cara plantar aqui, ó. Vai tomar. Vara, vara, vara. Ó. Vara, vara. Aqui, ó. Pra abrir pro tripla. Tá bem maior. Esse aqui é a igreja. Nossa senhora, galera do céu. Ó. Ó. Passos mudam. Altar. Altar. Tem altar. Esse barulho é altar. Igreja agora. O banco veio pra cá. Aqui tinha o antigo banco, né? Saiu daqui. Esse Newbo aqui. Vou esconder. Legal. Nossa, tá muito, muito, muito lindo. Olha essa base CT, velho. Tá muito lindo. Dá pra subir caminhão? Aqui era um poço, né? Tirar, trocar o caminhão. Agora tem uma árvore aqui. Legal. É isso aí, galera. Dá uma olhadinha nessa alfa aqui. Caramba. Mano, gostei muito, guys. O CS tá muito liso. Olha isso, mano. Tá muito lindo. Galera, eu vou gravar uma... É pra inspecionar Zeus. Ah, tá infinito. Aqui o bombe, ó. Aqui tem um... Na área 2 tem um corredorzinho. Uma janela. Show. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixa o like. Se inscreve. Se eu te ajudei a... Você realmente ver se ganhou o CS2 ou não. Deixa o like e comenta aqui embaixo. Fechou? Tamo junto. É nóis. E em breve aí a minha primeira gameplay na minha conta oficial. Fechou? Tamo junto, galera. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.